Mal, mal, mal Vamos passar mal, 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 mal Com os impostos sempre a subir, 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 subir Depois o chumbo, pegue 4, 4, 4, 4 Os mercados ficaram bravos, 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 bravos Mas, mas, mas o pior está para vir Mas o pior está para vir O ACMI já está a chegar E vai tudo aumentar Depois da Grécia e da Irlanda Chegou a vez do Portugal É o desemprego e os recibos verdes Cortam nas pensões aos bancos de amigos Isto é má gestão ou corrupção Esta austeridade só traz precariedade Só querem peques, 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 peques Chegou nas aéas e nas secudos, 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 secudos Obras que derrapam milhões, milhões, milhões de milhões Os com os dias em este preço, 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 preço Mas, mas, mas o pior está para vir Mas o pior está para vir O ACMI já está a chegar E vai tudo aumentar Depois da Grécia e da Irlanda Chegou a vez do Portugal É o desemprego e os recibos verdes Cortam nas pensões aos bancos de amigos Isto é má gestão ou corrupção Esta austeridade só traz precariedade O povo está a rasca Num país que está uma desgraça Cris e recessão Aumentam a tanta extração Para governantes Só há dois governantes À esquerda e à direita À esquerda e à direita Vou fazer as maldades emigrar Emigrar Vou fazer as maldades emigrar Vou fazer as maldades emigrar Emigrar O ACMI já está a chegar O ACMI já está a chegar E vai tudo aumentar Depois é dessa E da Irlanda Chegou a vez do Portugal É o desemprego e os recibos verdes Cortam nas pensões aos bancos de amigos Isto é má gestão ou corrupção Esta austeridade só traz precariedade